Amor fake, se é pra chorar eu choro pelo uísque derramado, se é pra chorar eu choro, só não vou chorar por esse amor falso que acabou, eita menino, segura que é nóis, é pipoco gente, estamos aqui no estúdio né, não esquecei no estúdio aqui, estamos aqui no pacato, pacato, melhores produtores do Brasil, ele é top velho, eu não tenho nem o que falar desse cara, esse cara é figura demais, é bom demais né, bom demais, o cara tem um ouvido, e gente boa né, um manto pra caralho, tamo junto galera, a sida que tá filmando aqui nós viu, no make off, só de olho nesses meninos, que vai ser pipoco com essa música linda que eles estão lançando, vão lançar, terminando de gravar aqui no estúdio de Viena, do pacato, é bom ou não é? É top demais gente, é um prazer ter aqui, prepara o seu coraçãozinho que nós vamos jodiar, demais, demais